Seja Gomes Seja Gomes Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão Por tanto que eu te queria o perto nunca bastava e essa proximidade não dava Me perdi no que era real e no que eu inventei Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer e te dedico além da história Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei tantos segredos que já não eram só meus E mais de um velho diário que nunca me pertenceu Entre palavras, onde estás? Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga e o tempo nunca passou E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão E quando chega a televisão E quando chega a noite E quando chega a noite, eu não consigo dormir E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Eu ligo a televisão Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão Bora meu amigo, vamei, mangueira, vá Forro vídeos É pra tocar meu coração Eu ligo a televisão 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 Obrigado.